E agora nós vamos ao 45º Batalhão para saber quais são os destaques policiais das últimas horas. Boa tarde, Sargento Fonseca. Boa tarde, Thalita. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de destaque nas últimas 24 horas na cidade de Paracatu. Os policiais militares receberam denúncia anônima de que um homem de 40 anos estaria de posse de uma pistola, uma arma de fogo tipo pistola, na zona rural do município. Os policiais foram ao local e na fazenda chegaram e identificaram o denunciado e também o seu patrão na fazenda. Lá eles localizaram uma espingarda, uma arma diferente da denúncia. E lá fizeram a apreensão dessa espingarda juntamente com as munições. Continuaram as diligências e no bairro Vista Alegre localizaram a pistola 380 com outro homem de 25 anos. Esse homem de 25 anos, bem como o denunciado e também o seu patrão, foram conduzidos para a delegacia após apreender as duas armas de fogo e as munições. Essa foi a ocorrência de destaque das últimas 24 horas registradas pela Polícia Militar em Paracatu. Muito obrigada, Sargento.